Na mesa, o time é escalado pelo prefeito Helmano Ferrer para defender a criação da coordenadoria da mulher e a recriação da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. Os secretários do prefeito também pediram apoio dos vereadores para a operação de crédito no valor de 50 milhões de reais junto ao Banco do Nordeste. A necessidade da cidade de Terezina, o compromisso que todos nós temos em fazer com que a cidade possa acontecer e a consciência de que essas obras, estando em funcionamento dentro da cidade de Terezina, vão ser vetores do crescimento e de solucionar os problemas atuais com mais velocidade. O secretário Paulo César Vilarinho justificou a proposta que prevê dois novos órgãos na prefeitura da capital. Mais da metade da população de Terezina, ela não tem o documento da casa que mora. Então, isso só já justificaria, não a criação, a recriação de uma secretaria que existiu em tempos passados. E os argumentos dos secretários repercutiram na Câmara Municipal. O vereador Edson Melo, por exemplo, anunciou apoio da oposição aos novos órgãos da estrutura administrativa da prefeitura de Terezina. Nós estamos chegando a um consenso para aprovar a criação da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, até porque nós estamos percebendo que houve um enxugamento que não vai haver tanto aumento no custo com o pessoal. E nós vamos dar esse crédito de confiança ao prefeito. Mas, desde já, nós temos plena consciência que o problema de regularização fundiária em Terezina não vai ser resolvido apenas com a criação da Secretaria de Habitação. Obrigado. Obrigado.